A atriz e diretora Larissa Garcia usa a tecnologia para se aproximar das pessoas que apreciam o teatro e tem desejo de aperfeiçoar as técnicas, mas nesse momento não tem como fazer os cursos presenciais. Ela faz parte da companhia Conscius Dementia. A Conscius Dementia é uma companhia de teatro que foi criada em Poços de Caldas em 2013. Então temos aí quase oito anos de trajetória aqui na cidade. Hoje, todos nós somos profissionais do teatro e vivemos exclusivamente hoje da Conscius. Os interessados em fazer o curso online de teatro têm até o dia 15 de março para fazer a inscrição pela internet. Os artistas interessados em participar da residência artística em teatro digital podem acessar o formulário de inscrição pelo nosso site. O link está no nosso Instagram, é ciaconsciusdementia. É só entrar lá e acessar o formulário que é bem rapidinho para poder preencher. Pode entrar em contato diretamente comigo, também pelo WhatsApp. O número é 35998087312. Os artistas que se inscreverem, tanto a inscrição quanto o curso, é completamente gratuito. Então os artistas não vão ter custo com nada. A única coisa que o artista precisa ter é acesso à internet e um dispositivo ou computador ou um smartphone para que ele possa assistir às aulas e compartilhar o conhecimento.